E aí, Piazada! Beleza? Fala de bala! Piazada, temos mais mods pra hoje aí. Saiu mais alguns hoje, mas também foram bem poucos mods. Temos dois modzinhos aqui que eu acho interessante, que são duas fábricas, né? Eu acho interessante porque tem muita gente que me pergunta alguma opção, né? Sempre me perguntam aí uma opção de fábricas aí pra fazer silagem e fábricas pra fazer ração pra porco, né? Ou, enfim, ração pra ração mista total, né? Para as vacas. Mas essa que tem hoje aqui é para os porcos, tá? Muito interessante. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal aí pra dar aquela força lá e bora pro vídeo, né? Assim, Piazada, antes de começar aí, né? Só uma informaçãozinha, talvez ainda vocês não tenham visto a lista de teste, mas o mapa Ouro Verde, ou melhor dizendo, Green Gold Farm, está sendo testado para consoles agora, tá? Então ele consta na lista de teste como sendo testado agora para os consoles, tá? Então esse mapa já foi lançado. Ele já tá no Mod Hub, mas ele é só pra PC. Está vindo um update agora dele para corrigir alguns erros e também passar a ser para consoles, tá? Eu sei que tem muita gente aí no aguardo, né? Então assim, se não encontrarem nenhum erro nesses testes, se não encontrarem nenhum erro no mapa, nesse teste que eles estão sendo feitos agora, quem sabe, logo, logo, ele vai ser aí atualizado, vai ser, né? Enfim, vai vir uma atualização dele aqui no Mod Hub para todas as plataformas, beleza? Então vamos começar nos implementos, Piazada. Já vamos aqui nas carretas, ó, nos Rebox, né? De implementos, se eu não me engano, só temos isso aqui, é só isso aqui e um peso, né? É bem pouco hoje. Então temos essa carretinha da Fligio, a TMK, mais uma opção de carreta, né? 65.045 metros cúbicos. Deixa eu só conferir da Fligio. Fligio, nós temos a TMK 273, essa aqui é a TMK 373. Então um pouquinho maior, né? Também da marca Fligio, 45, esse aqui 40, ó, 40 metros cúbicos, né? Legal. Vamos ver aqui ele, então. Pneus, Telebor, Michelin, BKT, Verdenstein e voltando ao Telebor. Decaus branco e vermelho e cores, o que nós temos? Ó, temos várias cores, né? Temos algumas aqui que não são as padrões e temos as padrões, né? E mais a cor da roda, mais a cor da roda, ó. Ó, bacana aí, ó, mais uma opção de carreta pra nós, né? E daí aqui nos pesos, então, temos o pezinho aqui da Lizard, 300 conto. Tá bem interessante, ó. Feito com perfil, né? Perfil I, né? Uma barra aqui, ó, bem legal, ó. Tem uma opção dele enferrujada, né? Fica show de bola, né? Você pôr na frente do trator aqui, né? Legalzinho, né? Ou pintada, né? Aí tem opções, então, de você incluir mais pesos, né? Nessa opção eu levei com 500 quilos, com um engato frontal ainda, né? 800, uma tonelada, 1.2 e 1.4 e 1.6 toneladas, ó. Você pode ter 1.6 toneladas aqui, hein, pesada? Show de bola, né? Olha aí, ó. Tem várias opções, ó. Chegando até 1.6 toneladas. São várias opções de peso. E é 1.6, é 1.6, é 1.6, o máximo, né? Que a gente consegue aqui, ó. Show de bola, né, pesada? Aí temos o design, as cores. Então, se quiser deixar ele pintado pra combinar. Ou a cor do design, que é os pesos aqui na frente. Só deixa eu ver um negócio aqui. É, ó. Porque quando você põe enferrujado, então ele não vai pintar aqui, né? Show de bola, bonitinho esse aqui, hein? E daí nos vários, né? Aqui em implementos vários, nós temos um pack de barreiras de plástico. Olha que legal isso aqui, pesado, pra vocês sinalizarem aí a fazenda de vocês. 60 conto cada peça. Olha aí que bacana. São três tipos, né? Bem interessante, ó. Você tem um tipo, dois, três. Os três tipos, né? E volta aqui para o primeiro. Tem opções de cores. Esse aqui, deixa eu pôr um vermelho. Deve ser nesses aqui. Ah, aqui. E esse aqui, um amarelo. Não mudou nada. É aqui, o amarelinho aqui por fora, né? Bacana, ó. Show de bola, pesado. Olha que bacana esses pesos aqui. Vamos pegar alguns aqui. Eles têm colisão. Então vocês podem estar pondo no meio da rua. Vocês podem estar bloqueando o trânsito. Deixa eu ver se dá pra carregar sem superforça. Dá, ó. Carregar sem superforça, tá? Então vocês podem estar... Olha aqui, olha. Esse modelo aqui ainda dá um encaixezinho. Quer dizer, ele não vai encaixar, né? Mas você consegue encostar ele aqui sem colisão, né? Olha aí, que bacana. Você pode, enfim, delimitar uma área e tudo mais. Olha que bacana isso aqui. Você pode carregar em cima das coisas. Ele tem... Ele suporta cintas de tensão, né? Então você pode prender ele em cima de uma carreta e tudo mais. Bem bacana, galera. Show de bola. E agora vamos para as construções. Pesado aqui, aqui nas produções, eu tenho as fábricas que eu comentei no início, né? Então são duas fábricas que nós temos. Uma é um fermentador, né? Pra fazer silagem. Tá, ó. Show de bola. Custa 10 mil e você vai fazer silagem de capim, feno e restolho, tal. Compacto, né? Pequenininho, baratinho, tal. Bem legal. E temos um pra fazer a ração pra porco, né? Uma fábrica aqui de ração pra porco, ó. Legal. Isso aqui mais parece um forrageiro, né? Aquelas forrageiras que ficam fixas, né? Show de bola. Custa 3 mil, tá? Show. Eu acho interessante isso aqui porque tem muita gente que me pede, né? De vez em quando eu fico me pedindo aí uma opção de fábrica pra fazer ração para os animais ou pra fazer silagem, né? Então aqui nós temos duas opções pra hoje, ó. Show de bola. Compacto, pequenininho, baratinho, né? Esse aqui, um fermentador. Você vai fazer então de restolho, feno e capim. Nos três, a receita é a mesma. E tem ainda uma perca aqui na produção. De 100 vem pra 95, né? Óbvio, né? Você tá diminuindo o volume, né? Você tá fermentando o produto. O capim se tá fermentando, enfim. Vai diminuir um pouco o volume, ó. Legal. Show de bola, né? Ciclos aqui. 48 mil ciclos por mês, né? Então bem no fim vai fazer rapidinho. Se eu não me engano aqui a capacidade é 800 mil litros. Depois vamos colocar aqui pra gente ver. E temos... Vamos aqui ver a fábrica de ração, né? Ó, a fabricazinha de ração bacana também, né? Ó, e aqui o íconezinho tá errado, tá? Ó, o íconezinho aqui ele tá mostrando que é de farinha, mas não. É ração pra porco, tá? Ó, então você vai fazer aqui cinco, né? Cinco receitas diferentes, ó. Né? Com produtos diferentes. Enfim, pra você fazer ração pra porco, tá? Ó, olha aí que legal. Milho, cevada, trigo, aveia, canola e grãos de soja. Você vai fazer uma misturança disso aqui pra sair ração pra porco, né? Vamos colocar aqui pra gente ver a capacidade deles. Deixa eu colocar aqui. Nível de preenchimento, saída. Tá cheio. No 12. Esse aqui também. Nível de preenchimento. Saída, cheio. Tá, ok. Ah, aqui saiu. Pera aí, nível de preenchimento. É, saída que eu quero. Cheio. Pronto. Ih, saiu ainda mais ainda. Então tá aqui, ração pra porco. Tá, ó. Mil litros, né? O palitezinho que vai sair aqui, ó. Show de bola. O palitezinho que vai sair aqui, né? Esse aqui cabe 3 mil litros e mais dois palitezinhos aqui, tá? E o outro lá cabe 800 mil litros de silagem, ó. Bastante, né? 800 mil litros de silagem, né? Bastante coisa, ó. Ração pra porco, né? Tá saindo ração pra porco. Aqui a única diferença lá é que o íconezinho tá errado aqui da fábrica, né? Mas é ração pra porco mesmo. No palite sai ração pra porco. Aqui, silagem, né? Você vai pegar no silo, né? Show de bola, né, petalha? Então, esses eram os mods, né? Eram poucos, mas nós estamos aí pra isso, né, petalha? O que tem, nós temos que mostrar aí pra vocês, né? Então, aquele abraço. Não esqueça de dar aquela força lá pra nós, né? Deixando aquele like, se inscrevendo, que eu vou ficando por aqui. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau. 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 Tchau.